Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Está começando mais um A Casa é Sua. Hoje na minha companhia. Eu sou Mari Verdam e fico com você até as 5h30 da tarde. O A Casa é Sua chega ao vivo pela sua TVCHD e também pelas nossas páginas no Facebook. JP News MS e na página Cultura e TVC. Aproveita e já segue a gente por lá, viu? Curte a nossa live, compartilha e interaja aqui comigo enviando os seus recados nos comentários. Na live. Ah, e se quiser também, gente, pode mandar aqui uma mensagem para mim no WhatsApp, viu? É o 996697152. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Quinta-feira, dia do nosso quadro Explicando Direito. E hoje vamos falar sobre economia doméstica. Começou 2022 no azul ou no vermelho? Também é dia oficial de postar aquela foto velha no seu Instagram ou no seu Facebook. Porque hoje é TBT, né? E a gente volta lá para o túnel do tempo. Com quem? Com o Leandro Elias. Isso mesmo, ele está aqui comigo hoje para apresentar o nosso quadro Hashtag TBT. E esse muito mais hoje no A Casa é Sua. Então, bora lá? Ah, bom, gente, olha, Explicando Direito de hoje, traz uma entrevista sobre dívidas. Bora acompanhar. A Casa é Sua. Explicando Direito. Cultura e TVC. Bom, o Rafa, que é o nosso convidado de hoje, que já é de casa, vou bater um papo com ele. Que muito me interessa. Dívidas, como a gente fugir delas. Boa tarde, Rafa. Seja bem-vindo. Você que já é de casa. Boa tarde, Tati. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo, pessoal de casa. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, prazer não é falar de dívidas e sim fugir delas. Eu trouxe aqui, Rafa, já pra esse início de discussão, algumas situações que os telespectadores vão sim se identificar, né? São duas situações, aquelas que eu até abri a entrevista perguntando, né? Você tá no vermelho ou você tá no azul? Então, vamos dar um... Hoje não é dia de Mari Help, hoje é dia de Rafa Help. Vamos dar uma ajuda pra esse pessoal em casa? Primeira situação, então. Entrei em 2022 com nome sujo, com dívidas atrasadas. O que fazer, Rafael? Primeiro de tudo, né? Mapear onde tá aí nos seus gastos. Primeiro precisa saber aonde você tá gastando dinheiro. Depois, cortar aqueles gastos necessários. A gente fala que é os ralos, né? A gente tem um dinheiro que a gente gasta e não sabe onde gastou no final do mês. Primeiro você saber isso, beleza? Chegou num valor que você vai ter. E com esse valor, é possível você quitar essas dívidas, tentar renegociar e quitar as dívidas? Se for, beleza. Se não for, vai no banco e tenta renegociar com juros mais baixos. Ah, se não é possível ainda, o que você vai fazer? Vai ter que se fazer de algum bem, vender alguma coisa ou alguma renda extra pra você conseguir suprir isso. Mas você precisa parar tudo que tá fazendo agora. Parar de consumir e resolver esse problema na dívida. Você precisa resolver esse problema como? Ou trabalhando um pouco mais, fazendo um trabalho extra ou vendendo algum bem que você já não utiliza mais pra poder tirar dessa dívida porque é juros sobre juros e isso começa a ficar de uma forma que não tem mais fim, né? E um dos principais motivos das dívidas é cartão de crédito. Então, é um juros muito alto no Brasil hoje. Então, a gente tem que bloquear essa dívida o mais alto possível, né? Cortar cartão de crédito, então, nessa situação, é um recurso. Sim, porque o cartão de crédito, na verdade, nem que eu falo, o cartão de crédito é o vilão do negócio. Que a gente não consegue tomar conta tão bem dele assim. Vai ocorrer de um mês ou outro você gastar um pouco mais, você vai ter alguma despesa que fala passa no cartão e depois eu corro atrás ali. Esse é um problema. Se você não tem esse controle seu ali, se você não consegue determinar o quanto você vai gastar de cartão, tenta ficar com ele fora até que você tenha uma organização um pouco melhor das suas finanças ali. Situação número dois, então, é justamente o contrário. Entrei em 2022 no azul sem nenhuma conta atrasada, mas também não estou nadando no dinheiro, hein, Rafael? Eu estou sem conta atrasada, mas também não estou juntando com o rodo. E aí, o que eu posso fazer em 2022? Parabéns, né? Porque conseguiu entrar no azul aí. Está na frente de muito brasileiro, infelizmente. Mas a ideia é, já que você entrou no azul, as contas já estão organizadas, se programar. Para quê? Para eventuais problemas. Ou seja, criar uma reserva de emergência. Da mesma forma, mapear gastos. Porque mesmo assim, mesmo que você tenha entrado no azul, eu tenho certeza que tem gastos que você faz ali, que você poderia gastar um pouquinho menos. E é dinheiro que você vai estar economizando. Sei lá, liga na sua empresa de telefone. Ah, tenta negociar um plano novo. Porque sempre que você faz isso, você consegue um preço mais baixo, negociar o preço da internet. É R$10, R$20 que sobe para você, que você consegue colocar num investimento que começa a render, que já vai ser um IPVA que você vai pagar lá na frente. Então, algumas coisas que você consegue maximizar ali para poder ter um ganho na frente ali. Nossa, vou fazer isso hoje. Minha operadora de telefonia está me cobrando além do que eu devia pagar. Bom, mudando agora um pouquinho, contas de início de ano. Você falou do IPVA, né? Sempre os vilões, IPVA, IPTU, daqui a pouco chega material de escolar, que também é um vilão para muitas famílias. E aí, Rafa, o que eu faço? Tento pagar os IPVAs, IPTUs da vida, à vista, para aproveitar os descontos que muitas vezes tem? Ou faço parcelado também para não passar tanto aperto nesse começo de ano? Aí vai também do perfil de cada um. Então, se você se planejou para o IPVA, para tudo ano que vem, perfeito. Provavelmente você já foi, dividiu em 12, já foi fazendo uma parcelinha para chegar lá em janeiro, fevereiro, ter esse dinheiro para pagar isso. Se não fez esse planejamento, se está para pagar ali, o que compensa? Se você tem o dinheiro para quitar a vista e não vai apertar você nas suas despesas mensais, compensa pagar a vista, desde que esse dinheiro que você vai pagar a vista não tenha um retorno maior do que o desconto dos juros. Então, é uma conta que a gente precisa fazer. Ah, se eu tenho um dinheiro aplicado, o desconto que eu vou ter no IPVA é maior do que os juros que eu vou ganhar na aplicação. Então, faz sentido você optar pelo que você vai ter maior desconto ali. Agora, se não, às vezes você vai investir na sua própria empresa, o cara é empresário. Então, a empresa consegue um retorno muito maior do que o desconto do IPVA. Parcela, que é o custo de oportunidade que a gente chama dentro do mercado de investimentos, trabalhar com dinheiro de terceiro, que é mais barato que o seu próprio dinheiro. Olha, essa eu não sabia. Muito bom. Que mais? Ter meus objetivos para o ano bem definidos, Rafa, é importante para eu conseguir alcançar? Tipo, trocar de carro esse ano, comprar uma moto, sair do aluguel e ir para a minha casa própria. Estamos no primeiro mês do ano. Ter esses objetivos bem traçados pode me ajudar? Com certeza, com certeza. Geralmente, a gente passa o ano e já cria as metas, né? Esse ano eu quero trocar de carro, quero reformar a casa. Então, se você já tem esses objetivos seus já traçados, é legal que você faça um planejamento para alcançar o valor financeiro dele. Você tem uma ideia de quanto é esse custo e de quanto você vai precisar guardar mensalmente para chegar nesse objetivo. O que é você ter que chegar lá no final do ano? Pô, preciso trocar de carro, vou entrar no financiamento. Pô, se você conseguir já antecipar e pagar uma parte disso, já ter uma reserva para quitar uma parte desse veículo que você quer trocar, é um juros a menos que você vai pagar lá na frente. Então, é importante você fazer esse planejamento e, claro, mensurar isso em dinheiro, em real e tentar dividir isso em meses até a data do seu objetivo ali. Uma viagem, de férias, um carro novo, alguma coisa, um presente para alguém, para a esposa, para a namorada. Então, é legal você fazer planejado porque isso vai te ajudar muito, claro, juros a menos que você vai pagar. Sempre corra de pagar juros. E o tal do planejado não combina com ser imediatista, né? Então, não adianta querer agora trocar de carro porque vai se enrolar, tem que se planejar. No mercado financeiro, a gente usa o seguinte termo, né? O dinheiro não se cria, mas você troca de mão, do mais acelerado para o mais calmo ali. O cara que quer o dinheiro agora, ele vai pagar mais caro. O que ele tem um pouco mais de calma, ele consegue achar coisas mais baratas no mercado. Certo. Fazer renda extra. Você até citou, né? No começo dessa conversa, que pode ser um recurso para o cara que está ali no vermelho conseguir uma grana a mais para dar uma ajudada ali nessas dívidas. Então, pode sim ser um recurso, tanto para quem quer deixar as contas atrasadas em dia, quanto para o cara que está no azul ter uma grana a mais e servir também para a reserva de emergência. Com certeza. Dinheiro extra sempre é bom, né? Agora, sendo uma forma, se você está trabalhando de algum trabalho extra ou de algum bônus que veio que você não esperava, algo que já não está no seu orçamento mensal. Se possível, guarda isso, aplica isso para alguma emergência ou até mesmo para aquisição de alguma coisa ou para a sua independência financeira lá na frente. Então, é algo importante que vai entrar no seu orçamento que você não estava contando. E da mesma forma que entrou algo positivo, pode entrar algo negativo. Sei lá, bateu o carro, preciso pagar a franquia do carro, alguma coisa pode acontecer. Só que você vai ter esse recurso para poder utilizar ali. E, claro, o planejamento para longo prazo também. Pensando sempre no longo prazo, na aposentadoria, na independência financeira. A renda extra, ela se torna de uma forma muito positiva para quem pensa no longo prazo. Pode ser pouca coisa, R$50, R$100 a mais, mas a gente fala de juros compostos. E aí isso se multiplica? Se multiplica. Ainda falando sobre renda extra, nem estava aqui na nossa pauta, mas eu quero muito te perguntar, porque as pessoas às vezes colocam isso como um empecilho. Ah, eu passo oito horas do meu dia trancada no meu trabalho, não tenho tempo para fazer renda extra. Mas fazer renda extra pode ser ainda mais fácil do que muita gente pensa. Com certeza, com certeza. Hoje, com o próprio investimento, você consegue ter uma renda extra. Você pode ser dono de empreendimentos, por exemplo, receber aluguéis. Hoje, com R$80, aí você consegue receber um aluguel já. Vai ser sócio de um shopping em São Paulo, sócio de um prédio corporativo em Florianópolis, das lojas da Magazine Luiza. Você consegue receber aluguel dessas empresas com valor pequeno. Ou seja, já é uma renda extra. Já é uma grana que está entrando. Exatamente. Uma conta que eu fazia sempre anteriormente, começava a comprar, são os fundos imobiliários, você vai comprando um fundo imobiliário, e eu usava o dividendo para, ah, isso aqui eu vou quitar a conta do telefone, vou quitar a da internet. Então, você vai mensurando isso com objetivos. E vai convertendo, né? E vai convertendo. Rafa, para a gente encerrar, nós falamos sobre a reserva de emergência. Como que a gente pode fazer? A reserva de emergência hoje, como que a gente vai estipular a reserva de emergência? Tem dois modelos. Aquele que é o CLT, que tem carteira assinada, a gente pensa ali em seis meses de custos fixos dele. Então, o que ele tem de custos fixos? Aluguel, TV a cabo, luz, telefone. Então, custo fixo, seu. Então, seis meses disso aí, é que você precisa de uma reserva de emergência. Quem não é CLT, quem é autônomo, não é carteira assinada, um pouco mais porque não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, então precisa de um pouco mais de segurança para conseguir isso. Então, a gente pensa ali em 12 meses de custos fixos para que você tenha uma reserva de emergência estruturada e tranquila para que você possa utilizar caso necessite. Então, é a conta dos seis meses, o CLT, por exemplo, seis meses juntos desses gastos somados em seis meses é o que eu tenho que fazer para ter uma reserva de emergência segura. Isso, exatamente. Eita, está difícil. É, mas é o que eu falo, tem que começar. A gente fala, olha o montante total, é muita coisa, eu não vou chegar, eu não vou nem começar. Então, mas quando você começa com um pouquinho, é hábito. A gente cria o hábito e você vai vendo, e você vai vendo também aquilo rendendo. Então, não é tão demorado quanto você acha que é. E toma gosto, né? E toma gosto. Uma última pergunta, eu falei que aquela seria a última, mas eu já estava me esquecendo da última, que são as duas palavrinhas que o todo brasileiro está cansado de ouvir, só não está cansado é de pôr em prática, que é o tal do planejamento financeiro. Por que fazê-lo? Para se prevenir de todas essas situações que a gente falou. Se você ser endividado, hoje, 80% das pessoas no Brasil não tem planejamento nenhum financeiro. Não fazem, muito porque não conhece, não sabe como fazer. Então, é importante para você prever coisas que possam acontecer no seu dia a dia, que não está no normal, na rotineira do dia, e coisas que você pode buscar com o objetivo de algum sonho, alguma casa própria. Então, planejamento é importante em tudo na vida. Maravilha, para não ter surpresas desagradáveis, né? Rafa, obrigada. E, aliás, você é consultor da XP Investimentos, aonde que a gente pode te encontrar aqui em Três Lagoas? Passa os seus contatos para salvar essa população. Isso, na verdade, a gente é assessor de investimento, a gente está ali no Terrace, Relói Chaves, 956, sala 304. Vai lá, faça uma visita para a gente, vem tomar um café, vem conhecer o escritório, a gente faz planejamento para vocês também, ajuda a organizar a vida financeira de vocês também. Eu estou devendo uma visita lá, mas eu vou ainda neste primeiro mês do ano, se Deus quiser. Por favor. Rafa, obrigada, viu? Obrigado. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Bom, Rafa, maravilhoso, juntamente com a Tati. Você ainda não me respondeu se começou no azul ou no vermelho. Dá tempo de comentar aqui na nossa live, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Sai daí, não. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Estamos de volta com o programa Casa é Sua desta quinta-feira. E olha, gente, deixa eu olhar aqui nas nossas lives no Facebook do JP News e da Cultura, que tem um pessoal aqui interagindo com a gente, viu? Quero mandar um beijo para minha amiga Letícia. Beijo, amiga. Obrigada pelo carinho que está aqui também. A Laísiane, aqui do bairro Vila Nova, também está com a gente, viu? Um abraço a todos que estão nos mandando aqui mensagem no WhatsApp e também no Facebook. Mas agora eu tenho uma perguntinha para falar para você. Você quer ganhar um carro zero? Eu quero! Quer, né? Eu tenho certeza que você quer. Por isso, a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero, gente. O último sorteio, dia 24 de março. Você concorre a um carro zero quilômetro. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. E ó, só cruzar os dedinhos, viu? O próximo sorteio será no dia 24 de fevereiro. E tem uma viagem com um acompanhante. Tem mil reais, tem piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios, né? Para você aí concorrer. E dia 24 de março é o sorteio do carro zero quilômetro. Bom, eu estou aqui na torcida por vocês. Eu não posso participar, mas eu tenho certeza que você que está aí em casa nos assistindo, toda a programação aqui do TVC, pode participar, comprar nas lojas participantes e ficar aí na torcida, viu? Bora então de quadro CBT. Leandro Elias já está por aqui. Hoje é quinta-feira e é o dia oficial de postar no Instagram uma foto bem antiga, né? Ou também no seu Facebook. E aqui no A Casa É Sua, a gente também volta para o passado, neste quadro. Então, minha gente, bora. Bora que vai começar. Roda a vinheta. Bom, e já estamos aqui. Estou aqui com o Leandro Elias, meu amigo. Migo, seja muito bem-vindo à casa sua. Maria, é um prazer estar aqui na sua casa. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. E olha, hoje eu separei um tema para a gente falar de TBT, que é de respeito, viu? Vamos falar aí da Fátima Bernardes e todos os seus looks e também cortes de cabelo. O que você acha? E a Fátima mudou, hein? Nossa, mudou, né, amigo? É uma carreira longa, é muitos cortes, é muito estilo, é muita coisa bacana para a gente falar. Muito, muitos cortes. Ela começou lá em 1989, já passou pelo Fantástico, né, gente? Já passou aí também pelo Jornal Hoje, o JRJ, né? RJ TV também. E então, tem muito cabelo aí, muita mudança para a gente falar. Só de Jornal Nacional foram 12 anos, 10 agora que ela está completando no encontro. No encontro. Ela sempre vem mudando, atualizando, de acordo com a proposta do trabalho que ela está exercendo ali no momento, né? Isso é bacana, né? Porque tem muita gente que não tem coragem de mudar e ela não está nem aí, né? Ela muda mesmo. Amigo, é exatamente isso. Ela não tem essa não, gente. Mudou o trabalho ou não mudou, ela está mudando de visual. Eu separei umas fotinhas, pedi até para a produção colocar, desde o início da carreira dela. Desde quando, na verdade, ela era pequena. Olha só essa da infância, amigo. Essa franjinha, hoje em dia a gente chama ela de franja cortininha, porque ela foi muito famosa nessa época para as crianças e hoje em dia ela também é muito usada na moda, para o pessoal atualizar aí o estilo. E ela é bem bonitinha, porque ela dá desenho no rosto, né? E olha só, amiga, a carinha da Fátima é a mesma, né? É de sério, né? Não muda nada, né? Bem cara de jornalista mesmo. Vamos para a próxima fotinha. Olha aí, ela já estava no início da sua carreira, né? E o mais engraçado dessa foto e o fato mais curioso é que hoje, nos dias de hoje, uma mulher de cabelo curto, ela já causa um impacto. Agora você imagina nessa época, né? Pois é, amigo, com certeza. E olha, gente, não é só cabelo não, viu? Olha o estilo, a pose, olha as roupas. Mas cada ano aí que passa... Os clássicos terninhos que ela sempre usava, né? Os clássicos, não, clássicos mesmo. Se eu não me engano, essa foto aí é do Fantástico, viu? Quando ela começou no Fantástico. Bora para a próxima fotinha. Ah, olha isso. Um momento de descontração, né? Um momento de descontração, como não ter, né? Fátima, além de jornalista, ela já fez várias coberturas aí de carnaval. E essa daí é logo depois dessa fase dela do Fantástico, viu? Se não for durante, porque o cabelo ainda continua curto. Sim, e a Fátima, ela sempre soube usar o cabelo, os acessórios a favor dela, né? Aí a gente vê que o óculos super combina com o rosto dela, o cabelo também mantém a mesma proporção. Ela sempre soube dar esse up no visual, né? Amigo, pois é. E sabe o que eu acho? A Fátima, ela gostava muito de cabelo curto. Porque a gente vê na trajetória dela aí, porque demorou um tempão para ela deixar o cabelo longo, né? Deixar crescer. Eu acho que vai muito da proposta do trabalho, porque ela passou tanto tempo no meio jornalístico só, noticiando uma coisa mais séria, que eu acho que ela se encaixava ali. Aí a partir do momento que ela foi para o encontro, ela percebeu que talvez seria o momento de trazer algo mais leve, algo mais despojado. Aí ela adotou ali no comprimento do ombro, depois cortou um pouquinho mais, coloriu um pouquinho. Então eu acho que ela sabe bem como mudar de acordo com o que ela está fazendo na época. Ela sabe, gente. Vamos para a próxima fotinha que está babado. Olha só, um cabelo num tom mais escuro do que o de antes. Ainda no curtinho, mas não deixando ali de usar... Mas já é um curtinho mais moderninho, né? Tá vendo? Tem uma franjinha ali, ele já é bem mais moderno, já tem um repicado diferente. Eu acho que essa foto aí, ela ainda estava iniciando a carreira no Jornal Nacional. Estava bem sériazinha ainda, né? Sim. Próxima produção. Olha, olha aí. Tá vendo? Ainda no Jornal Nacional, ela ainda deixou crescer. A gente pode ver a mudança da primeira foto, da foto do meio e olha o tamanho que já estava na terceira. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Eu identifico a Fátima muito mais com o Chanel. O Chanel. E o Chanel dela sempre foi um Chanel mais de bico. Então eu acho que cabe muito mais a ela. Não que os outros não tenham ficado bom, mas eu me identifico mais com ela nesse corte. Você já viu como é que ela está hoje? Já. Ah, então. Eu, pra mim, eu estou amando. Vamos esperar chegar as fotinhas de hoje. Próximo produção. Olha essa daí, gente. Ela ainda continua no Chanel, um pouco mais curto. Um pouco mais curto. É. Mas ainda naquela pegada um pouquinho séria, só que nem tanto. É, pois é. Eu acho que o Chanel, gente, ele combina de todas as formas, para todas as pessoas. Enfim. E a Fátima, o formato do rosto dela, com esse corte de cabelo. Olha. O caimento é muito bom, né? Ficou muito bom, né? Também achei. Próxima fotinha. Olha isso. Um cabelo longo já, né? Já. Mas aí já é um encontro. É bem mais descontraído o programa. Acho que ela se permitiu mais a brincar ali, tanto no tom, quanto no comprimento. Mais claro, né? Sim. Bem mais claro do que aquele. Sem ser essa anterior que a gente postou, a outra estava bem mais escura, né? E esse aí já está mais claro. O visual dela já está mais aí, combinando, né? Ela já abriu mão dos terninhos para usar um vestido, por exemplo. Uma cor mais viva, que é a pegada do programa dela hoje, né? Pois é, mais entretenimento. Temos mais fotinhas? Acho que nós temos, né? Olha aí. Já no encontro, essa foto, desistiu do liso escorrido. Já está um pouco mais curto ali, repicado. Um repicado diferente, bem moderno, bem bacana. E o bom da Fátima é esse, ela não tem medo de mudar. Não tem, né? E ela acompanha essas mudanças assim, ela sustenta muito bem essas mudanças que ela se propõe a fazer. Então, ela, como ninguém, sabe como fazer isso. E olha, eu não sei, mas a cada cabelo, a cada corte, vem um look que combina, né? Sim. Olha o acessório, o colar dela, já tudo ali combinando com esse novo visual dela. Temos mais uma. Olha, essa daí é do ano passado, amigo. Olha o tamanho que está o cabelo dela nessa foto. É, já é um comprimento um pouquinho ali médio, mas já tem umas ondas. Mais luminado. Ele já é mais cheio. Pois é. Diferente daquela foto que ele estava mais liso, escorrido, já é um cabelo mais ondulado, mais cheio, bem fatal mesmo. Bem naturalzão, né? Para causar esse aspecto mesmo. E olha, quanto mais o tempo passa, gente, mais essa mulher fica bonita, viu? Porque olha só a última fotinha que ela está hoje. Eu acho que esse é o cabelo do ano. Eu também. Esse é o corte da temporada. Porque ele não é longo, ele não é curto. E assim, dá para você brincar com ele. Dá para você fazer um ondulado legal, dá para você fazer um liso legal. Sim. Então é um cabelo que dá para você brincar de várias formas. É um corte que a gente consegue ver, né? O tipo do corte. Se ela quiser usar preso, ela consegue. Se ela quiser fazer um penteado, ela consegue. Se ela deixar solto com ondas igual, tá? Agora, ela também consegue. Sim, exatamente. E dá para fazer inúmeros penteados também. É só ganha quem faz o cabelo nesse comprimento que a Fátima está hoje. Pois é, amiga. Agora, pensando nos cortes de cabelo da Fátima, você sabe quem que eu penso? No cabeleireiro que cuida dela, né? Porque ela deve ter uma pessoa assim, tipo, olha, fulano, hoje você vai fazer isso. Ah, não. Hoje você vai fazer aquilo. Mas eu acho que ele deve ter na agenda pelo menos uma vez do ano. Tipo, ó, está na época da Fátima vir. Ela já está querendo mudar. Já está na hora, a Fátima vem, né? Eu acho que preparado ele deve estar, né? Porque uma pessoa que muda tanto assim, obviamente, ela conta com a equipe que também esteja preparada para atender a expectativa dela. Com certeza, gente. E a Fátima aí vem, assim, da TV, né? Ela vem, assim, da TV desde de jornal até agora num programa de entretenimento. E também com as coberturas de carnaval que já foram tantas. Eu lembro de uma, amigo, que ela fez, que ela estava com um vestido preto e ela colocou um rabo de cavalo, assim, ó, um, acho que é um mega que fala, né? Sim. Que ela estava maravilhosa. É que a gente acompanha a Fátima há muito tempo no programa, no jornal, no noticioso. E foi muito difícil a gente desvincular a imagem dela, desse noticioso. E quando ela partiu para o encontro, a gente percebeu que ela tem um outro lado ali e que a gente precisa entender e ela entregou isso muito bem feito. Que é um lado mais despojado, descontraído. Ela pode falar de outros assuntos. Pois é. Porque a gente, pelo menos eu, cresci vendo a Fátima na frente do Jornal Nacional, noticiando qualquer tipo de tragédia, etc. E agora é um formato diferente e a gente gosta disso. Gosta. E assim, ela entrega para o público e para os fãs dela tudo o que a gente espera, né? Pois é. Sempre. Fátima, sempre. Bom, amigo, eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje, nesse dia tão especial. Muito especial para mim. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, galera. Obrigada para todos que interagiram aqui com a gente. E até amanhã, às 5 da tarde, aqui na Casa Sua. Te espero, hein? Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buques e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia.